Algo com maconha, segredos, mentiras, promessas Que se leva tão cedo, se esconde pra salvo de erro Um futuro de ouro, estampado, semblante tão quieto Você tá bem, como você tá? Eu tô cansado das vezes as perguntas das minhas pessoas no mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro paz Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro paz E faz tempo que eu não durmo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solto, sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho